Para mim é sempre um privilégio, é um momento de muito orgulho para mim e representa o reconhecimento que tenho tido do meu trabalho e para mim isso é fundamental. Tal como já o fiz, tenho que agradecer imenso esta oportunidade do Sporting Clube Braga por possibilitar todas as condições para que eu faça o meu trabalho com sucesso e no fundo é também esta a minha forma de agradecer, recebendo prémios, agradecer aquilo que têm feito por mim. É um privilégio enorme, como é óbvio uma distinção destas acaba por ser fruto do nosso trabalho e qualquer jogadora gosta de ver o seu trabalho reconhecido, mas quero salientar que este não é um prémio individual, sem as minhas colegas, sem o meu clube, o Sporting Clube Braga, não teria sido possível. Todos os dias é o Braga que me dá as condições para trabalhar ao máximo e são as minhas colegas que todos os dias me ajudam a ser melhor. Portanto, este prémio é um prémio coletivo. Vou continuar a trabalhar dia após dia, não para receber estes prémios, mas para ser melhor para mim e para a minha equipa, para continuar a ajudar a equipa a conquistar objetivos. Claro que eu fico feliz por receber este prémio, mas o essencial é ajudar a equipa em campo. Quando jogo, não jogo por ganhar prémios individuais. Acima de tudo, eu jogo para ganhar títulos coletivos. Neste caso, no Sporting Clube Braga, que é o clube que eu represento, o meu objetivo é trabalhar ao máximo, juntamente com as minhas colegas, para que a gente consiga ganhar títulos para o Braga. Não esperava, mas claro que fico muito contente e, como eu já disse, é sempre bom ver o nosso trabalho reconhecido. Nós pensamos sempre em termos coletivos, aquilo que nos interessa é sempre a equipa, trabalhar para a equipa, mas claro que os prémios individuais também nos dão muita honra e também são uma fonte de motivação para o trabalho que temos vindo a desenvolver.